Este foi o primeiro ponto. Vamos sempre cantar a música que estamos tocando. Você cantando esse minueto todo, completo, regendo, você vai ver que a sua interpretação vai ficar mais fiel, mais tranquila. Você também pode decorar a música. Se você tocar de cor, fica também mais fácil de interpretar. Como é que a gente decora? Ponto por ponto, você pega o primeiro ponto da música. Você toca lendo na partitura, depois toca sem ler. Toca lendo, toca sem ler. Acrescenta mais um compasso. E você fazendo de compasso em compasso, você primeiro toca olhando a partitura, depois vira a partitura e toca sem olhar. Você vai ver que você vai ter uma facilidade de decorar. Para decorar também, o que você pode fazer? Você fecha os olhos e imagina você tocando. Imagina todos os dedos e imagina o arco em qual corda que ele está tocando. Se você conseguir imaginar, isso também é uma forma excelente de decorar a música. E aí Se você conseguir imaginar, isso também é uma forma excelente de decorar a música. E aí Se você conseguir imaginar, isso também é uma forma excelente de decorar a música. E aí Se você conseguir imaginar, isso também é uma forma excelente de decorar a música. E aí